A família da adolescente não será responsabilizada pela morte, segundo a polícia Existe uma previsão expressa no Código Penal, no artigo 121 De que se no caso de homicídio culposo, os resultados advindos As consequências advindas do resultado foram tão graves para o agente Que se torna desnecessária a aplicação da pena A menina de 14 anos morreu essa semana em casa Na cidade de Aparecida de Goiânia Ela estava descalça, com os pés molhados e mexendo em um fio desencapado Para tentar ligar a televisão Para falar mais sobre esse assunto, nós viemos até uma escola de capacitação de profissionais Na área de eletricidade Vamos conversar agora com o Peterson, que é presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas Peterson, separamos aqui inclusive alguns exemplos de vários erros que as pessoas cometem em casa Qual é o principal deles? Marcelo, é curiosa essa sua pergunta e muito interessante porque é o seguinte Aqui a gente vê um conjunto de erros comuns em uma residência O primeiro deles é a utilização do famoso T ou Benjamim acoplado a uma extensão Com uma fita isolante mal colocada Ou seja, ponto de aquecimento, mau contato e possível risco de choque elétrico com o passar dos anos Aqui por exemplo tem então, já é uma extensão e ainda usa um T Possivelmente aqui a pessoa liga uma televisão, liga vários aparelhos ao mesmo tempo e isso pode provocar acidentes Sem dúvida, eu costumo dizer que o uso do cachimbo infelizmente deixa a boca torta A gente observa que esse equipamento não tem o selo do Inmetro Mas independentemente disso, ele já é condenável por si só o acúmulo de cargas instaladas nele Com o tempo, além da televisão, do rádio, do aparelho de som, pode passar a ligar ferro elétrico Um equipamento, um forno micro-ondas, ou seja, o condutor aquece, perde a sua capacidade de isolação Pode romper e provoca um acidente, até porque esse tipo de condutor aqui já é condenado o uso dele Que é o chamado condutor paralelo Isso aqui é totalmente inaplicável em qualquer situação, a qualquer tempo E aí, independentemente da situação que a pessoa esteja Mesmo naquela situação de quebra galho, vou usar rapidinho aqui e depois tirar Também não é recomendável Com energia elétrica, Marcelo, eu costumo dizer que não tem quebra galho A gente deve respeitar o espaço dela e ela nos respeita Quebra galho provoca acidentes e costuma ser mortais Olha, um tipo de tomada, esse de três pinos Muitas pessoas ainda não têm em casa aquela tomada para esse tipo de equipamento E aí, o que as pessoas fazem? Elas tiram esse pino central aqui, achando que não tem problema algum Mas tem e o risco é grande, né? Sem dúvida, vamos imaginar uma situação onde a instalação tenha aterramento Situação ideal Ele já matou o ponto de escoamento de uma corrente de fuga Nesse caso aqui, por exemplo, se fosse ligar nesse T, não conseguiria Então, o pessoal acaba tirando esse pino de aterramento Exatamente, é uma adaptação que eu costumo sempre dizer Pode ser mortal Não é alarmismo, não estou aqui para assustar os espectadores da Rede Record Mas eu digo veementemente, não cortem o pino de aterramento Façam as adaptações necessárias na sua instalação elétrica Porque isso aqui pode salvar a vida se nós tivermos uma instalação elétrica construída dentro dos padrões mínimos estabelecidos pelas normas brasileiras Acidentes domésticos por conta da má instalação elétrica são mais comuns do que se imagina Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade Entre 2013 e 2017, 6.215 pessoas sofreram acidentes desse tipo no país Só no ano passado foram registradas 627 mortes por choque elétrico E se engana quem pensa que apenas descargas muito altas matam A tomada que temos em casa também pode ser fatal Estamos falando de uma tomada que tem 220 volts, que é a tensão nossa daqui de Goiás O corpo humano pode, para efeito de cálculo rápido Vamos considerar que o corpo humano tem uma resistência de mil ohm Nós vamos ter circulando pelo corpo 220 miliamperes Isso já é suficiente para provocar a morte da pessoa